É isso mesmo, muito trabalho aqui na delegacia do 1º DP aqui em Bacabal, que tem à frente o delegado titular Daniel de Arruda. E dessa vez a sua equipe do 1º DP aqui em Bacabal conseguiu prender uma mulher que estava tentando aplicar um golpe. Na verdade ela tentou sacar aí 10 mil reais, mais de 10 mil reais ela tentou sacar aqui na cidade de Bacabal. Ela foi identificada como Laina Laiane Silva Mendonça, ela é natural lá da cidade de Imperatriz. Vamos conversar aqui com o delegado Daniel para ele dar maiores informações a respeito dessa prisão. Delegado, como a polícia conseguiu aí evitar esse golpe que essa mulher estava tentando aplicar aqui na cidade? Pois bem, nós recebemos informações de policiais civis de outras cidades e também de funcionários do Banco do Brasil de que havia uma senhora que estava tentando sacar valores de contas de terceiros. Ela apresentou um documento falso e no momento que ela já tinha conseguido sacar 3 mil e 500 reais da conta da vítima, se passando por ela. E quando ela foi sacar mais 10 mil e 700 reais, a polícia civil foi informada e nós prontamente efetuamos a prisão e foi feita a autuação pelos crimes de uso de documento falso e de tentativa de estelionato. Muito esperta, né doutor Daniel? Aparentemente ela já está acostumada, porque ela aparecia muito tranquila durante o interrogatório. Então, aparenta ser uma pessoa que já conhece aí essa prática delitiva, né? Afirmou que foi um caminhoneiro que forneceu para ela os documentos falsos, né? Muito estranha essa história. Um caminhoneiro teria fornecido para ela o documento, ensinou como praticar o crime, falou que tinha que vir a Bacabal. Então, assim, é uma história que não passa pelo crivo do bom senso. Não vou nem dizer do crivo jurídico, né? Enfim, ela foi autuada, está à disposição da justiça na unidade prisional e o inquérito policial será concluído e remetido para a justiça com as informações necessárias para a propositura da ação penal. Ela tem passagem lá em Imperatriz? Não. Nesses casos de pessoas que possuem identidade falsa, é até difícil nós dizermos se ela tem ou não passagem, porque os documentos que elas apresentam são possivelmente falsificados. Então, enquanto nós não identificarmos qual é o nome verdadeiro dela, esse nome que você mencionou, é o nome que provavelmente é dela, mas quem pode dizer isso é só o Instituto de Identificação e CRIM quando for verificada a real identidade dessa senhora que se apresentou como Laina Laiane. Se pudesse usar essa inteligência dela para fazer coisas do bem, a sociedade agradecia, né, delegado? Ah, sem dúvida, né? Não só a inteligência, como a tranquilidade que ela mostrou aqui durante o interrogatório, né? A pessoa é bastante experiente nessa ação deletiva, nesse tipo de crime. E a facilidade, né? As instituições bancárias, pelo menos a meu ver, elas deveriam apresentar mecanismos mais seguros para impedir esse tipo de saque, né? Algum mecanismo de verificação dos documentos, se são falsos ou não, porque a pessoa, utilizando uma falsificação às vezes grosseira, consegue se passar por terceiros e realizar saque. Ainda bem que no segundo saque, pelo menos, a instituição bancária detectou a tentativa de fraude e nos comunicou. www.academy.com.br